Agora, no Bote a Boca, no Trombone, Direitos do Consumidor, com Fabrício Oliveira. Fabrício de Oliveira, bom dia! Toda sexta esse nosso encontro aqui, não é, Fabrício? Bom dia, os que nos ouvem pela Rádio Menina, os que nos assistem pela TV Mocinha, é mais uma vez um prazer poder estar aqui. Vamos lá, vamos com a primeira pergunta aí. Dilson? Bom dia, o meu nome é Mário, comprei uma moto faz dois meses, deu problema no câmbio. Percebi que trocaram algumas peças por peças usadas e estava na garantia. E agora, Fabrício? Bom, primeiro assim, está na garantia, você tem direito à reposição de peças originais. Se você levou na autorizada, autorizada tem que colocar a peça original. Volte lá, peça a reposição dessas peças por peças verdadeiras, novas, originais. E se eles assim não fizeram, você pode ao Procon reclamar que você tem o direito, ainda que eles tenham lhe informado que não tem a peça. Eles têm que arrumar porque você está na garantia, não aceite peça, não aceite peça usada, recondicionada, num produto seu que é novo. Isso não tem sentido. Certo. Falando em peças, olha, esse ouvinte, o José Luiz, ele comprou um eletrodoméstico importado. Estragou. E agora a loja diz que não tem peça para reposição porque é importado. Isso também não pode. Enquanto, enquanto haver, enquanto estiver acontecendo, essa importação tem que ter a garantia dessas peças de reposição. Isso é lei. O Código do Consumidor estabelece isso. Enquanto estiver vendendo. Enquanto estiver vendendo, enquanto esse produto estiver sendo importado, seja para aquela loja ou para outra, o consumidor tem o direito, sim, a sua peça de reposição. Para o produto ser importado, não existe isso. Então você pode voltar lá. Também te oriento a você, eu procuro, se ainda não foi resolvida essa tua questão. Você tem o direito, sim, a peças e peças originais. Não é porque o produto é importado que tem que importar qualquer peça também. Essa aqui é praticamente as duas, é o mesmo assunto disso. Sobre a antena de televisão. Primeiro comprou para assistir mais de 200 canais, o sinal caiu. A pessoa disse que não pode dar manutenção. Brincadeira, o sinal não vai lá dar manutenção. E tem um desabafo também do Francisco. Tem uma conta por assinatura de TV. O serviço é ruim, não funciona, cai. A fatura não para, ligo e fica somente transferindo ligação para cá, para lá, para lá. Não pode cancelar, vamos passando a conversa nele. Ainda porque tem o raio da porcaria da fidelidade. É um desabafo mesmo. E aí, como é que faz? Bom, esse negócio da antena aí, eu acho que se 200 canais, a pessoa diz que não pode dar manutenção, deve ser aquela Sky Gato. Eu acho que deve ser aquela Gato que você compra por um preço barato, tendo mais, é muito mais 200. Passa de 300 canais aí, depois cai o sinal, é aquela correria. Na verdade é assim. Quando você vai comprar algo, você tem que ter nota fiscal, você tem que dar uma olhada realmente se tem essa credencial, se essa loja é credenciada. Agora, eu tenho atendido algumas pessoas que têm comprado esse tipo de situação, você perde dinheiro, você comprou de um cara que te enganou. Comprou aquela antena e você vai pedir aonde? O cara não tem firma constituída, o cara não tem revenda, o cara não é credenciado, o cara na verdade é o enganador que está te enganando. Sobre aquela outra situação que ele não consegue ajeitar o sinal e que a conta continua vindo, e ainda mais, que existe o prazo de fidelidade primeiro. Fidelidade é uma via de mão dupla. Você tem a fidelidade quando você faz um contrato, mas essa fidelidade também estipula aquele que te presta serviço, prestar um serviço de qualidade. Se algum desses fatores é rompido, você tem o direito, sim, de quebrar essa fidelidade. Infelizmente, as empresas de venda por assinatura, elas estão ficando que nem as empresas de telefonia. Na hora de te vender, é uma facilidade, é um cortejo, mas na hora de você fazer uma ligação lá, fazer uma manutenção, é aquela novela. Você tem o direito, sim, vai ao PROCON e você tem o direito, sim, de rever esse contrato e quebrar essa fidelidade pela falta de prestação de serviço eficiente. Fabrício, agora inverteu aqui, Fabrício. Inverteu. Olha, essa aqui eu achei engraçada. Você sempre fala aí do direito do consumidor, mas aconteceu comigo o seguinte, eu tenho uma loja de material de construção e faz uma semana que um cliente meu morreu e deixou uma grande dívida. E agora? O que eu faço para cobrar? Bom, isso aí é uma situação... Na verdade, o seu cliente faleceu e ele ficou com uma grande conta. Se esse cliente, que morreu, deixou bens, deixou bens, antes da partilha desses bens, deve ser para, então, liquidar os seus credores. Então, aí você tem que constituir um advogado, vai atrás do advogado e veja isso. Não, mas há o direito, sim, de cobrança. Há o direito de cobrança. Se realmente ele deixou bens, esses bens, primeiro, tem que ser liquidado as dívidas que deixar. Isso é fato. Depois se partiu. E depois faz, então, mas aí é uma situação que você tem que procurar a família, procura a família, tenta compor isso, procura um advogado também para te orientar, porque isso é um todo um processo, não é bem a área do consumidor. Aí tem que procurar, realmente, essa pessoa tem que procurar um advogado. Então, mas você tem direito, sim, de cobrança, mas desde que a pessoa tenha deixado bens. Então, faça em contato com a família, coloque isso, tenta fazer uma composição amigável, sempre é o melhor caminho. Se não deixou, também adeus, Tia Chico. É, se não deixou, daí foi. Adeus, Tia Chico. Foram adeus da vida. Adeus. Não quero mais. Fabrício, obrigado, tá, Fabrício. Um abraço, um bom final de semana a todos. Tá, certo.